Mais um problema aqui na região para a prefeita Cleide Berti de América Brasileira. Parece que o Tribunal de Contas do Estado acabou julgando o contrato de transporte como um contrato irregular. O que diz a matéria, hein? O Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares o contrato e a concorrência que definiram a concessão do transporte público de América Brasileira por 15 anos. O contrato de R$ 5,2 milhões foi apontado como irregular e o Tribunal notificou a Prefeitura da cidade, de 34 mil habitantes, a se manifestar sobre os problemas apontados até o dia 30 de setembro. No entendimento do conselheiro Antônio Roque Cittadini, o edital que convocou o contrato fez exigências ilegais e não apresentou um projeto básico, estimativa de orçamento ou forma de execução da concessão. Sete empresas retiraram o edital de contrato, mas a licitação, assinada em 2011, teve dois concorrentes e um deles foi inabilitado por não cumprir uma exigência considerada irregular. Na prática, somente a empresa vencedora, Aviação Paraty, estava habilitada a pleitear o contrato do transporte. O executivo se posicionou, alegando que não houve prejuízos à concorrência e defendeu o edital. Cittadini, no entanto, julgou que a Prefeitura não teve êxito nas respostas que apresentou. O conselheiro determinou que a Prefeita Cleide Berti Ginato abra a sindicância para apurar os responsáveis pela elaboração do edital de concorrência para o sistema de transporte público. Antes de decidir se irá apresentar recurso, a Prefeita pretende avaliar como a concorrência foi feita. Agora a Prefeita está pegando uns pepininhos da administração passada em função de algumas concorrências. Então, simplesmente, os problemas acabam acontecendo e a Prefeitura tem que se desdobrar para poder, logicamente, dar uma resposta ao Tribunal de Contas do Estado. É uma situação delicada, sem dúvida. É delicadíssima. Normalmente, é difícil ter esse entendimento. É difícil você ver o Ministério Público, a Promotoria, o Tribunal de Contas contestar uma licitação. Quando há realmente essa evidência de concessão dirigida ou licitação dirigida, a coisa vem realmente complicadora. Mas sabe o que acontece, Luiz Antônio? É muito preocupante também, porque tem muitas empresas de fundo e quintal que trabalham. São Carlos foi vítima de uma situação como essa. Empresas que não têm estrutura, como a Paraty, têm as suas virtudes, têm suas falhas, como todas as empresas têm. Mas quer dizer, é uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos. Quer dizer, trabalha com indoneidade. Faz o seu trabalho. Nunca teve uma greve. Deixou exatamente a população na mão. E, de repente, você pode até mesmo comprometer o transporte de uma cidade em função de entregar para empresas que não tenham a solidez que tenham as empresas mais tradicionais. Mas é claro que o contrato tem que ser avaliado com muito critério para evitar qualquer tipo de beneficiamento ou privilegiamento de uma questão como essa. Não, sem dúvida nenhuma. Mas se a empresa, como você disse, não tem muitas de fundo e quintal, tem mesmo. Empresas que talvez você fale, olha, não me dá segurança de que ela vai realizar o serviço com qualidade. Mas se ela está atendendo aos requisitos que constam no edital, é essa que é a grande questão. Os requisitos deveriam ser um pouco mais profundos e não só no papel. Deveria existir também. Porque você entra em uma empresa, você vê as instalações dela. Ela funciona em um espaço amplo, tem dezenas de funcionários. Então, aí você vai e certamente sabe que você está lidando com uma empresa que tem estrutura. Eu já tive, nesses meus 40 anos de jornalismo, situações como nós fomos uma vez. Isso faz uns 10, 15 anos, viu, Luiz Antônio? Uma empresa que estava fazendo uma obra aqui em Alonacoara. Nós vamos ver onde ficava essa construtora, que acabou abandonando o serviço. É impossível, viu? A construtora ficava na casa. O rapaz, está certo ou não? Havia um canil na frente da casa. Ali era a construtora. Quer dizer, é o tipo de situação que você percebe que não tinha estrutura para ser uma construtora para pegar uma obra tão importante como aquela. Quer dizer, era uma casa de família onde tinha um canil na frente da casa. Você percebe, para entrar foi difícil. Aí o cidadão tinha lá um quartinho onde era o escritório dele. Então, era a construtora que trabalhava ali. Então, quer dizer, é a situação que você, bem diferente, quando você pega uma construtora que tem toda uma estrutura para funcionar. Abandonou a obra, tem um prejuízo enorme. Então, a gente percebe que deveria, nesse contrato, ter um pouquinho mais de profundidade. Alguém ir lá, conhecer a construtora e não só se basear pelo papel. Porque, infelizmente, esses contratos se baseiam pelo papel. É, mas você não pode estabelecer critérios muito subjetivos, né, Madalena? Olha, tem que ter sede própria. Então, tem. É numa casa ou é num imóvel, evidentemente, comercial? É amplo? Você não pode, senão você vai estar realmente direcionando a licitação. O livre comércio é isso. Essas pessoas podem pleitear, né, ter prestação de serviço com órgãos públicos. Tem que ser aberta a coisa, infelizmente. Bom, eu estou dizendo a você que muitas experiências são essas. Quando você percebe que uma construtora abandona a obra, você vai ver quem era. Era uma empresa totalmente sem condições, mas que no papel tinha toda a condição. Então, tem que ter alguma coisa mais apurada para que você não erre tanto. É essa que é a verdade, que nós estamos enfrentando, infelizmente.